E ae meu mano Dudu Funk Oficial, tipo como moleque? Tudo que eu tenho pra falar eu vou falar Todas novinha que quiser vem cá Vai com uma senta, fode mama, transa, transa, transa Uma senta, fode mama, transa, transa, transa Uma senta, fode mama, transa, transa Vou te dar-lhe o papo, escute a minha rima Grita nessa porra, só que é uma putaria Se tu não tá ligado, vem com nós, tu não se acanha Então grita a mulher que tem amiga piranha Hoje novinha, não quero que tu me mama Senta no meu pau, piranha Hoje novinha, não quero que tu me mama Senta no meu pau, ae Mas vou te dar-lhe o papo, tranquilão, falo pra tu Novinha sonhada, pode vir jogando Novinha sonhada, pode vir jogando Tudo que eu tenho pra falar eu vou falar Todas novinha, todas novinha que quiser vem cá Deixa a minha rima, deixa a minha rima Grita nessa porra, só que é uma putaria Se tu não tá ligado, vem com nós, tu não se acanha Tchau Tchau Tchau